Karim Mostafa Benzema, nascido em Lyon, na França, é um jogador de futebol de quase 35 anos de idade, que estreou sua carreira profissional em janeiro de 2005 pelo Lyon. Em 2009 ele foi para o Real Madrid, onde está até o momento. Hoje, Benzema foi premiado com a Bola de Ouro 2022. Veja um trecho de seu discurso. Isso me deixa muito orgulhoso. Todo o trabalho que fiz, nunca desisti. Era um sonho de infância como todas as crianças têm. Tive duas motivações na minha vida, de Dani e Ronaldo. Sempre tive esse sonho em mente de que tudo é possível. Houve um período difícil em que não estava na seleção francesa, mas nunca parei de trabalhar duro nem desisti. Sempre mantive minha cabeça, concentrado em jogar futebol e estou muito orgulhoso da minha jornada aqui. Não foi fácil, foi um momento difícil, para mim e para minha família. Estar aqui hoje, pela primeira vez por mim, estou feliz e satisfeito com o meu trabalho e sigo em frente. Até a próxima. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri